Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô bem, tô animada aqui em São Paulo, tá um calor insuportável. Então a dica de hoje é um pastel de feira para vocês refrescarem com um caldinho de cana. Então bora lá começar? O primeiro passo da receita para mim é o mais importante porque se você errar a massa não importa se o recheio tá gostoso, né? Não vai ficar bom. Então para começar eu vou acrescentar aqui o trigo. Para essa receita a gente vai utilizar um quilo de trigo, mas eu não vou colocar tudo de uma vez. Eu vou colocar uma parte e vou reservar a outra. Aí vocês fazem um furinho aqui no meio do trigo de vocês e acrescenta uma colher de chá de vinagre. Aqui eu utilizei o vinagre de maçã, mas vocês também podem usar o vinagre de álcool ou qualquer outro que vocês gostarem. Aqui eu tenho uma colher de sopa não muito cheia de sal, um ovo, aí aqui é o ovo inteiro, meia xícara de óleo e também vou utilizar o que é, vamos dizer, o mais importante mesmo da nossa massa vai ser a cachaça. Aqui eu tenho 50 ml de cachaça. E agora utilizando as mãos nós vamos misturar aqui até que a gente tenha todo o líquido encorpado aqui com o nosso trigo. Então vocês vão mexendo aqui devagarzinho. Vai fazendo tipo uma farofinha aqui na mistura dos ingredientes. Depois que vocês fizerem isso, nós vamos acrescentar aqui 250 ml de água. E quando vocês já tiverem uma pastinha, uma massa bem homogênea, vocês podem acrescentar o restante do trigo. Olha, a massa já está bem misturada e agora nós vamos colocar aqui o restante do nosso trigo. Aparentemente ela vai parecer meio pesada e vocês vão olhar e vai falar, isso, não vai dar certo. Mas vai, eu te garanto que vai dar certo. Quando a massa já estiver nesse ponto, nós vamos reservar ela e vamos preparar o recheio, porque aí a gente dá tempo para ela descansar. Eu já tenho um recheio de carne feito e vou trazer para vocês recheios de queijo. E aí fica opcional, vocês podem utilizar doce, salgado, conforme o gosto de cada um em casa. Agora a gente já pode começar a esticar ela. O ideal para esse tipo de massa é ser feita num cilindro, mas na mão também dá certo. Para vocês saberem qual a medida exata ou mais aproximada do pastel de feira, vocês vão fazer o seguinte, é bem prático. Para a altura, vocês vão medir aqui até o final do cabo do garfo que vocês têm em casa. Vocês dão uma marcadinha e ele precisa da duas medidas, porque aí você sabe que você consegue dobrar a massa de tamanho. E de comprimento, vocês pegam na parte que estiver mais reta da massa de vocês e dá uma medida de um garfo inteiro. Aqui vocês sabem que vocês conseguem fazer o pastel certinho e vai ficar retangular. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem. Não precisa ser um reto, exato, exato. E aqui ó, onde vocês pegaram para medir o pastel de vocês. Vou fazer uma aqui, duas colheres de sopa de carne, para ele também não ficar muito vazio. E do lado de cá, eu vou fazer uma pinça, sabe? Bem generosa de queijo. Aí como eu vou fazer alguns pastéis de pizza, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Aí também, esse aqui é a gosto. Quem não gosta, não precisa colocar. Vou utilizar duas fatias de tomate. Uma dica que eu dou para vocês, para selar o pastel e ele não abrir durante o momento que vocês estiverem fritando, é ter uma vasilhinha com água próxima e vocês vão passar ao redor aqui, nas bordas. Isso vai fazer com que a massa cole uma na outra quando vocês passarem o garfo e aí ela não vai abrir quando vocês estiverem fritando. E agora, feito isso, a gente vai vir aqui e vai dobrar. Dobre as duas. Olha que bonitinho que ele ficou. Agora vocês vão vir com o garfo e vão apertar as laterais. E esse processo aqui vai garantir que o pastel de vocês, ele não abram, abre no momento que vocês estiverem fritando. Existem alguns cortadores específicos e próprios para vocês fazerem pastel, mas como não é todo mundo que tem em casa e às vezes também não tem acesso, então eu trouxe um jeito de vocês fazerem que é bem simples. E ele vai ficar assim. E vão continuar abrindo a massa com os próximos pastéis. A nossa massa já está toda esticada, já fiz os pastéis. Ela rendeu mais ou menos uns 11 pastéis, mas isso vai variar do tamanho que vocês fizerem, formato, então é muito relativo. E agora que já estão prontas, eu tirei da travessa, coloquei aqui no tecido para poder ficar mais fácil de movimentar para o fogão. E agora eu só vou colocar ele na frigideira e volto para mostrar para vocês o resultado. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês.